Sinto a velha Sinto a magia que vem de ti Do teu amor, do qual te apento Não consigo nem disfarçar És tu chuva miúda sem avisar Que chega sem pressa de me molhar A chuva agora parou E o sol apareceu A força do amor em mim me faz Alcançar o céu A força do amor em mim me faz Peço-te bem ficar Vem, vem dar-me mais Peço-te bem Vem mais pra ficar Vem mais pra ficar Olhar o céu A chuva agora parou E o sol apareceu A força do amor em mim me faz A lua agora apareceu O sol do mar se acendeu A força do amor em mim me faz Alcançar o céu O céu Peço-te bem Peço-te bem Vem, vem dar-me mais Peço-te bem Vem mais pra ficar Peço-te bem Vem, vem dar-me mais Peço-te bem Veço-te bem Vem mais pra ficar Olhar o céu Peço-te bem Vem, vem dar-me mais Peço-te bem que gostar Olhar o céu Olhar o céu Olhar o céu